Jogada de Danilinho, do chuta, a bola desvia em Luiz Alberto e entra, América 1 a 0 no Santos. A bola vem do escanteio, Luiz Alberto de cabeça empata, o Santos pressiona, Júlio Sérgio toca, a bola sobra para Jonas, 2 a 1 Santos. Danilinho recebe na área, passa por Fábio Costa e empata, 2 a 2. Aos 47 do segundo tempo, Jonas entre dois zagueiros faz um gol chorado, que dá a vitória ao Santos por 3 a 2.